Todo mundo acha que os villagers do Minecraft são do bem Porém, nessa história de hoje, eu vou mostrar pra vocês ao contrário Bem, Pipoca, tá, a gente nasceu numa floresta, mano É uma floresta, Doni, eu já tô tremendo de medo aqui, cara Você sabe que eu sou cagão, né, Doni? É, velho, e eu vou falar pra vocês, galera É um mapa de terror, mano Então, ó, deixa o like nesse vídeo Se inscreve aí embaixo, porque o Donizinho posta três vídeos por dia Mas o importante é você deixar o like, não custa nada, vai E aí que tá, galera, foi como eu falei, é um mapa de terror, entendeu? Vamos que vamos Calma aí, calma Direita ou esquerda? É, já começa aqui desse jeito, mano Direita ou esquerda? Vamos pra esquerda, vai Eu tô vendo que tem uma casinha aqui, alguns negócios diferentes Eita! Eita! Mano, é um cartaz de gente desaparecida É, nossa, velho Calma, posso entrar nessa casa aqui? Calma, peraí, deixa que eu... Vai na frente, vai na frente Eu acho que eu dou uma olhada, nossa, é uma casa abandonada, né? Tem carne aqui Uma túnica Osso e uma sopa Eu tô duvindo de você tomar essa sopa aí, Pocão Sai fora, velho Você ouviu algum barulho? Eu não, você ouviu? Mano, parece que eu tinha ouvido algum barulho, velho Vixe Maria, eu não ouvi nada não, filho Eita, eu tô vendo, eu tô vendo ali É um village ali, Pocca Ele tá olhando... Ele tá olhando pra gente, ele tá escondido, velho Por que esse cara tá escondido aqui? Deixa eu ver Você é doido? Como que você vai chegar perto? O que? Pipoca É só a cabeça dele, velho Ai, caramba O quê? Sai fora, rapaz Vamos voltar pro começo Vamos voltar pro começo e ficar por lá Calma, calma, Pipoca A gente tem que resolver esse mistério, galera Tem algum mistério aqui aterrorizando a vila E pelo jeito não é nada legal não, né, velho O que que tem por causa? Ah, isso aqui é uma vila, né? É uma vila... Ó, aqui não passa, aqui não passa, tá? Aqui não tem nada, tá? É uma vila, mano É uma vila bem assustadora por acaso, ó Dá pra ver que tem bem resquícios de vila Tem mais alguma coisa aqui pra frente? Se a gente seguir reto? É, deve ter Tá, tô atrás de você, Noni Tá, aqui pra cá não tem nada, beleza? Eu sempre dou uma olhada em tudo pra verificar certinho, né, galera? Ai! Mano, que surto! Meu Deus! Mano, que isso? Pipoca Mano, você precisou de alguma trepe? Que isso, Pipoca Pipoca, tem um villager amarrado aqui, mano! Você tá ouvindo esse barulho? Sim, mano, eu tô ouvindo uma música muito estranha, galera Meio tenebroso Olha isso, Pipoca Mais sangue aqui no chão E uma ca... Meu Deus do céu Uma cabeça tá aqui, véi! Meu, que isso? O que é aquilo ali, mano? Mano, olha aqui dentro Que isso? Sai fora! Bora, vamos dar um fora daqui, Doni Mano, não Esse mapa tá ficando cada vez mais tenebroso Olha isso, Pipoca A gente tem que correr daqui, cara O que que tem aí pra frente? Nada? Aqui não tem nada Não tem como passar por aqui, não Mano, que negócio mais assustador e tenebroso Mano, isso daqui provavelmente Pelo que eu vejo de filme de terror, Pipoca De jogo de terror também Isso aqui é pra se esconder, mano Tá, mas a gente tá em dois Será que... Beleza, não tem jeito É, mano O que que tem aqui? Tem alguma coisa nessa casa? Eu nem vi direito, mano Mas acho que não É Não dá pra entrar Vamos seguir Não, não Vamos seguir reto, velho Vamos seguir reto Que as coisas estão meio assustadoras aqui, galera Eu já tô perdido já, Fih Eu não sei pra que lado que a gente vai, não Ah, é aqui, é aqui Eu acho que é aqui, ó Olha aqui, velho Que isso, mano Eu tava com medo de abrir essa porta Ó, tem mais carne aqui Mas é carne crua Será que tem como... Opa, tem como assar as carnes É, tem que ficar que vão É, assa, assa, hein Eu já vou deixar assando aqui Porque é importante Bem, as carnes já tão terminando aqui Já de assar, galera Vou deixar essa daqui Pra gente não demorar tanto Vamos, Poca Vamos descendo Cara, mas que lugar que é esse, mano Nossa, ma... Meu, que isso? Ih, rapaz Eu acho que ali dentro Doni, olha aqui Tem uma... Mano, tem uma casa Abandonada ali, velho Será que a gente ia entrar lá? Cara, isso daqui é muito... Tipo assim, é óbvio Que a pessoa que tá lá dentro Que fez isso, né, galera Primeiro que na porta da casa Da pessoa Tem isso daqui pra recepcionar O que você acha disso aqui, Pipoca? Eu não sei Eu acho que tá abandonada essa casa Se bem que tá... Tá toda acesa Que sei lá, velho Tá, ó Parece que isso daqui, galera É meio que alguma... Fechadura A gente tem que colocar uma chave ali dentro Então, a nossa missão agora, Pipoca É tentar achar uma chave, ó Mais coisa pra se esconder Ahn... Essas coisas de se esconder aqui Tá me pegando Será que a gente vai ter que se esconder depois, velho? Então, não sei, velho Nossa, tem uma... Tem uma espada aqui Eu vou levar essa espada porque, né Leva, leva A gente nunca se sabe Nunca se sabe como vai precisar usar ela, mano Calma aí que nós estamos entrando no meio do mato Calma aí, ela vai devagar Que que é isso daqui? Tá falando que é um easter egg do Shrek, mano Parece o pântero da casa dele mesmo Mas, ó, vamos tentar achar aqui, galera A chave, mano Cadê a chavinha? Aonde tá a chavinha? Eu acho que vai tá nessa reta aqui, lá no final É, tem outro lado pra gente ver ainda Uhum Muito bem Chegando aqui, a gente já vê uma casinha toda destruída de novo, né Todas as casas estão destruídas aqui, provavelmente Hum... Ah, vai tá aqui, vai tá aqui, vai tá aqui Ah lá, achamos a chave Tá achando aqui, ó, a chave Mais coisa pra se esconder, mano Que negócio assustador demais Enfim, vamos voltar Mano, tem certeza que você quer entrar lá? Ah, nós já tá aqui já, né, né, Pipocão? É, fazer o quê? Vai, vai Ó lá, foi Abriu Abriu, abriu, abriu Opa Calma, você tava escutando alguma coisa? Mano, que barulho que é esse mais assustador Ai! A gente tá vendo a janela Olha, tem um cara na janela, um villager Mano, tem alguém ali? Tem um villager, mano Primeiro que ele já tá com uma serra elétrica, mano Ligada Meu Deus, Doni Cara, que assustador Calma lá, não entrei não, mano Vamos voltar, vamos voltar embora É sério, é sério As janelas todas fechadas, Pipocão Olha isso, velho Tudo trancada as janelas, mano Tá, e pra gente abrir Meu Deus Você tocou a campainha? Meu Deus, olha lá Olha o cara da janela Olha o cara da janela O que que ele... Oxi Oxi Ai! Que susto, mano Não era aquele... Mano, corre Corre Tá falando que vai a gente correr Corre pra onde? Corre pra onde, Pipoca? Será que ele vai vir pra cá? Mano, tá falando pra correr Corre pra onde, véi? Ai, eu não tô gostando disso, Doni Ai, eu tô... Abriu a porta Mano, tem um beijo naquela porta, Pipocão Corre, Doni Ai, corre Meu Deus do céu, corre, Pipoca Corre, corre Ele tá vendo pra que você vai te ver Ai, não Meu Deus Ai Calma Pipoca Você tá bem? Mano, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo O que que aconteceu? A gente foi pego? Meu Deus Ai, carregando Tá passando A gente tá indo pra outra Outro capítulo da história Calma Pera, eu tô vivo Peraí, você tá bem? Eu tô ouvindo algumas coisas Tá bem difícil aqui de ver, na verdade Mano, quanto barulho estranho Eita, onde que eu tô? Pipoca A gente tá preso numa gaiola, Doni Mano, ele prendeu a gente numa gaiola, galera A gente tá falando ali que é o capítulo 2 Estamos dentro da casa Tá Ai Ai Nossa Quebrou a gaiola, mano Nossa senhora Tá bom, Pipocão Mano, a gente tá dentro da casa Provavelmente aquele bicho tá lá pra todo quanto é lugar Você tá conseguindo abrir essas portas aqui, não, né? Não Não Vai na frente aí que eu vou ficar por aqui mesmo, beleza? Vem Pipoca, vem logo, mano Você quer continuar aqui dentro mesmo? Cara É impossível eu sair daqui, fi Nossa É cheio de armadilha Tem um diário aqui Mas provavelmente vai estar em English, né? A gente não vai conseguir ler bastante Mas, mano Tá falando alguma coisa de Laboratório Quarto vivo Meu Deus do céu E tem uma alavanca aqui Se eu apertar essa lá Ai Mano Fez barulho Fez Fez algum barulho abrindo alguma coisa É, abriu alguma coisa Eu acho que é pra cá, ó Ó, eu acho que dá pra passar nesse meio aqui Calma lá Que dois não dá pra passar não, fi Ó, foi Tem que ser de ladinho aqui, né? Assim Ai Aí, foi Tá E... Que que é isso? Tem uma câmera de segurança aqui, Pipoca Cuidado Cadê? 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 Aqui em cima, mano Olha lá Uma casa velha dessa tem câmera Nossa, pior que tem mesmo Cara, com certeza A gente já achou já Quem que tava fazendo Tudo aquilo com aqueles villagers, né? Pipoca É aquele cara que nos pegou, mano Será que... Ah, é só uma pessoa, né? O que que você acha que é isso daqui, Pipoca? Fala pra mim O que que você acha que é isso daqui, mano? É uma cadeira elétrica, véi Cadeira elétrica Viu? Eita Eita Você tá dando... Tá choque mesmo Foi mal, mano Nossa Ó, dungeon Eita Pipoca O que, Doni? Pipoca Ah, que é prisão? O que que é isso? Mano, tem uns villagers presos aqui, mano Uma villager Olha aqui Eles... Aqui, ó Liberei, liberei, Doni Tem outro... Tem como liberar? Tem, tem Deixa eu ver Mano, olha o olho dele Parece que ele tá bem assustado E esse cara aqui, mano Esse cara aqui não parece ser... Meu Deus, Pipoca Esse cara não parece ser muito do bem, não, mano Olha a cara dele Deixa eu... Ele não quer deixar olhar pra cara dele Ele não deixa olhar pra cara dele mesmo, não Mano, mas... Olha ele Olha isso daqui, galera Olha isso daqui Credo Mano, o que que será que aquele cara fez com esse monstrão aqui, Pipoca? Ainda bem que ele tá preso, né? É, ainda bem que ele tá preso Vamos liberar esses outros villagers que estão de boa aqui Olha aqui, tem dois, mano Enfim Libera tudo, libera tudo O que que a gente tem que fazer? Eita, Pipoca O que que foi? Eita, tem um porão aqui Ah, aqui tá falando que tava no diário Live room O que que é isso aqui? Quarto vivo, mano O que que tem nesse quarto vivo aqui de diferente? Vamos... Vamos dar... Opa Dá uma olhada Cuidado aqui, Pipoca Calma, tem um buraco aqui Não pode cair Tá, é o mesmo quarto e tem uma alavanca Será que eu clico? Abriu outra coisa É, eu cliquei... Ai, 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 ai Pipoca, pipoca O que é isso? Sai, sai, cara Sai Mano, eu não consigo correr Mano, que ódio, véi Meu Deus Mano, eu fui de base Tinha que correr, Doni Tinha que correr Ai, mas tá Mas corre pra... Como que corre daquele bicho lá, véi? A gente já sabe que ele tá lá embaixo Pera lá Eu sei que por aqui, galera Eu sei que tem como acessar câmeras, mano Pelo que eu tava lendo lá no diário Tem como acessar alguma... Que susto Achei que era ele, véi Aqui, ó Quarto de segurança Isso aqui, pipoca Dá pra ver todos Olha o tanto de câmera que tem Ah, aperta aí Vamos ver Ó, ele tava na câmera... É, pera aí, pipoca Você apertou Sai daí Deixa eu pegar nessa live room aqui Vamos ver Tá, deixa eu clicar Eita, eu tô vendo ele Eu vi ele passando, pipoca De onde que ele tá? De onde que ele tá? Mano, ele tá no quarto 3 Eu vi ele passando, véi No live room Eu peguei ele, mano Passando perfeitamente Ó, tem... Beleza, então vamos... Não vamos pra lá, então, né? Mano, tem todos os cantos aqui, ó A gente tá bem nesse Esse é onde, mano? Nossa, esse aqui parecia lá em cima Que estranho Deixa eu ver aquele primeiro Tá, é um corredor bem assustador ali Por incrível que pareça Tem outro Tá, beleza, mano E se ele tá lá, pipoca A gente vai ter que ir lá, véi A gente vai ter que ir lá Não, não, pera lá Se ele tá lá A gente não tem que ir lá, véi Ah, eu entendi, pipoca A gente vai ter que achar alguma coisa Pra abrir essa passagem aqui, véi Hum, tá Vamos atrás E eu tenho certeza Que não tá aqui, véi Deve estar lá pra baixo Onde ele tá Desce, desce Ó, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Eu vi ele passando nesse quarto Mano, cuidado Ó, se ele aparecer, corre, beleza? Tá, tá Não tô vendo muito Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Corre, corre Cada um por si Cada um por si Meu Deus do céu Ai, algum lugar pra me esconder Algum lugar pra me esconder Ai, ai, ai Mano, não tem lugar pra se esconder Aqui, 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 aqui Nossa, véi Ah, não, não Ele me matou no lugar Que era pra esconder É, pipoca Ferrou A gente tá no começo E ele tá logo ali O que a gente faz agora? Nossa, ele tá ali na frente Ah, ele tá vazando Ele entrou ali dentro Eu vou fechar, eu vou fechar Eu vou fechar Não fecha Ele tá ali, ele tá ali Corre, corre, corre Corre aqui pra baixo Corre aqui pra baixo Mano, por que que não fechou? Mano, eu não sei Nossa, olha o boneco que ele tem ali, véi Olha isso aqui Tem uma caveira que tem suco Não é suco, né? A gente sabe que não é suco A gente sabe que não é suco Aqui, pipoca Aperta esse Eu apertei O que que aconteceu? Nada Eu acho que a gente já tinha apertado aquela ali Não tinha? Não, não lembro, Doni Aqui, não é aqui pra baixo, não? Tá Eu tô dando uma observada aqui, velho Tá, esse living room é o que a gente não conseguiu ver, galera É onde ele tava meio que não deixando a gente acessar E... Nossa, tem um escudo aqui Será que dá pra se defender dele, pipocão? O escudo? Já pega, já pega Peguei Eu vou colocar essa armadura aqui também, mano É, o Doni Acho que ele tá olhando pra você Não tá, não? Quem que tá olhando pra mim? Seu der Não, não Eu tô suando Que susto, mano Nossa, eu tomei um susto Eita Aqui é onde, pipocão? Que quarto que é esse? Cara, não sei Tá, mas ele não deve estar aqui, não Aqui, ó Aqui deve ter um negócio pra apertar aqui, pipocão Aperta, aperta, aperta Eu acho que tem que apertar Todas essas negócios de engenhoca aqui, galera Pra ativar o que a gente precisa realmente ir Vai, vamos passando, pipocão Tem mais coisa pra cá Lá em cima Eu acho que abriu lá em cima Não abriu, não? Então Eu tô seguindo aqui Vamos ver o que vai dar É, pipoca caiu É Eu vou tentar fazer esse parkour aqui Vai ser um pouco difícil Mas não é impossível não, ó Completei Ai, que da hora Aqui, pipoca Achei Aqui é o lugar que abre todas as portas, galera Vou abrir essa Essa E essa Pronto Abrimos três portas que estavam faltando Pra gente meio que dar o pé dessa casa Muito bem, pipoca Tá, agora a gente só tem que voltar Sãos a salvo Ah, quer dizer que abriu a porta, então Eu acho que abriu a porta Eu só vou dar uma última averiguada aqui, galera Pra ver se não tem nada faltando, né Opa, a gente não viu aqui não, né, pipoca? Olha aqui Não, aqui a gente não viu Ó, tem uma câmera aqui Você tem um pouquinho de comida aí? Opa, a gente saiu A gente saiu pra fora Ó, toma comida aí, ó Tá, obrigado, obrigado Pode pegar Tá, nossa Tem uma sopa de... Que dá vida aqui pra mim, legal Tá, tô levando, né, galera? Interessante Cara, olha isso Tem alguns sangues aqui Tem algumas pegadas Levando pra algum lugar da casa Mas a gente tá fora, né? A gente tá no quintal dele Nossa, mano Que isso aqui? E uma costela enorme, véi Oxe, de um bicho, mano Credo, que estranho Parece que é de um bicho, mano Eita Pipoca Aqui, aqui Mano Eita Oxe Que isso? Vamos dormir, tá na hora de acordar, Doni Que isso? Que barulho Que... Eita, pega! Que isso daqui? Mano Que bicho que é esse? Corre, pipoca Corre daí, moço Nossa, os bichos estão devolando a pipoca vivo Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre, 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 Doni Corre Escapa aí Corre, corre, Doni Ai, eu tô metendo o pé Tô metendo o pé Tô metendo o pé Corre, corre, Donizinho Corre, Donizinho Corre, ai Cadê eles? Mano, eles estão ali, eu tô vendo eles Eles estão vendo Mano, eles... Eles saem quebrando tudo Meu Deus, olha isso Que bicho estranho, velho Passa aí Eu acho que ele não quebra tijolo, galera Ele tá ali, olha lá Olha ali Caramba, pipoca Olha isso Nossa, ele tá aqui, velho Aqui, eu tô aqui, eu tô aqui atrás de você Ele tá bem na minha bota aqui Ai, cuidado Não chega aí perto não que ele pega Tá Será que tinha alguma coisa lá que a gente tinha que usar ou não? Nossa, olha a cara daquele bicho, velho Você quer que eu distraia e você vai lá de novo? O que a gente faz? Não, depois a gente vê isso, velho Se precisar, a gente volta Ó, esse aqui era o laboratório Abriu essa porta aqui, velho Tá aberto Opa, abriu alguma coisa Eu liguei Pipoca, o que esse cara tá tramando aqui dentro? Mano, ele é um cientista? Olha isso daqui O que ele fez com isso? Mano, ele tá meio que criando esse bicho, parece Aerongole Caraca, esse aerongole tá meio estranho Olha lá, outro Ele tá fazendo villagers mutantes, parece, pipoca É, isso aí mesmo, cara Ô, Dona, a gente tem que dar um fora daqui Meu, cara Sério, velho Esse lugar tá cada vez mais sinistro, mano Cada vez mais sinistro De verdade Olha que louco Olha aqui, pipocão O que você achou? Ha! Um Um peitoral de esmeralda Um peitoral de esmeralda Verdade, verdade Tá Agora, vamos fazer o seguinte, mano A gente já ativou bastante coisa Vamos subir Porque Lembra que tinha aquele lugar que eu falei pra você Que a gente tinha que ir? Hum Ai! Ai! Que susto Ai, corre, 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 moço Corre Ele tá atrás de mim, não tá? Mano, ele tá atrás de mim Eu acho que ele tá atrás de mim Ai, não, não Ele tá atrás de mim Que susto Me escondi Eu me escondi Eu tô escondido Se esconde, se esconde que eu tô correndo Leve ele pra longe Deixa eu ver na câmera Deixa eu ver na câmera Onde você tá, pipocão? Qual que você tá? Eu tô no segundo andar No mesmo que você tá, mano No mesmo que eu? Pera lá, pera lá, pera lá Deixa eu ver Ai! Ai, eu tô vendo Eu tô vendo o pipocão correndo Eu vi você correndo Pera, você subiu pro quinto? Ou na verdade você foi para o... Ai, dói, né? Eu preciso de ajuda Ai, deixa eu ver Nossa, eu tô vendo você correndo, véi Pipoca Tá, distrai ele Que eu vou subir lá em cima Onde que sobe, mano? Onde que isso tinha que subir? Vai rápido, vai rápido, por favor Pera, onde que eu tinha que subir? Eu acho que era aqui Era aqui mesmo Aqui eu não subi ainda, não Aqui tava trancafiado, galera Tá, deixa eu ver Ó, tem alguns porcos aqui Tem que achar uma chave Legal, tá? Acho que eu despistei ele Despistou? Boa, pipocão Vem cá, mano Sobe aqui em cima, véi Onde você tá, onde você tá? Ó, tem um arco aqui, mano Eu vou levar esse... Eu tô em cima, bem em cima, véi Olha, eu tô lootingando tudo aqui, galera Ah, beleza Parece que tem um loot bom pra caramba aqui Que a gente tem que levar Mano, eu peguei aqui meio que um arco, pipoca Mano, tem uns bichos aqui, véi Então, parece que tem uns bichos mesmo, véi Deixa eu ver Tem umas vacas aqui, ó Vou liberar Abri as vacas Eita Olha, tem umas lavancas ali dentro Tem um burro com mochilinha Será que tem como abrir essa mochila dele? Peraí, deixa eu dar maçã pra ele, mano Eu acho que a gente tem que dar maçã pra ele Será que tem alguma coisa dentro dessa mochilinha dele Que é tipo um puzzle, pipoca? Ah, pode ser, né? Ó, tá vendo que tem uma alavanca aqui no lugar dos porquinhos? Mano, a gente tem que achar, velho Hum, uma maçãzinha, né? Eita Peraí, vou procurar Nossa, que a gente desce pra aquele outro lugar, galera Que inclusive ele tá aqui Inclusive ele tá aqui A gente precisa achar essa chave, pipocão Tá, vamos procurar, então É, galera Eu acabei abrindo aqui o inventário dele E não tem nada, pipoca Não é o que a gente pensou Não é o que a gente pensou, velho Infelizmente Nossa, aí não Ah, não Mano, olha como que o pipoca procura bem, galera Ele tá procurando aqui nos baús Eu abri, esse já achei Eu acabei de abrir Olha o que eu achei aqui, ó Se o cara vem pra cima da gente, ó Uou, cara, muito bom Eu tô com um arco aqui também Nossa, olha o tanto de coisa que tem aqui, mano Tem muita coisa Olha aqui, Doni Eu peguei um monte, filho Cara, o jogo ele tá dando muita coisa pra gente, mano Guarda pra tu Eita, já gastei duas flechas aqui Guarda pra tu aí, pipoca Guarda pra tu Valeu, valeu Algumas coisas Pegar bastante coisa aí que vai ser necessário, ó Vou abrir, então, aqui A sala dos porquinhos Vamos ver o que vai dar Pronto, abrir Fala, cachorrinho Abriu, tem até um lobo Nossa, dá osso pra esse lobo, Doni Eu dei, eu dei osso pra ele Ele virou nosso amigo, mano Vamos ver que ele vai nos ajudar E eu abri aqui mais uma Mano, mais uma porta Dura que eu não faço ideia De onde essa porta foi aberta, tá, pipocão? Ixi, vai ter que procurar, fi Tá, tô descendo Vem cá, me segue Não vamos se perder, não Tô ouvindo barulho estranho, hein Mano, pior que eu também tô ouvindo barulho estranho Começou a dar uns barulhos estranhos aqui Depois de que a gente abriu essa porta, velho O nosso parceirinho tá atrás da gente aqui, ó Fala, lobinho Tudo bom, sou? Aí que tá Não é isso que a gente quer, não, mano Será que se a gente acertar esses alvos Dá alguma coisa, não, né? É isso que eu... Vamos ver Pelo jeito, não Tá, aqui a gente vai mais pra cima ainda Opa, será que é aqui, pipoca? Vamos ver Não, não é que não É, aparentemente não é que não Vamos tentar achar onde foi a porta aberta Ai, o filho da mãe tava aqui do meu lado Eita, sai, 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 sai Tô descendo, tô descendo Ai, ai Meu Deus do céu, tô aqui Nossa, mano, pisei numa... Ai, nossa, ele tá atrás de mim, pipoca Não sei se eu vou aguentar muito tempo Ah, eu tô vendo, tô te vendo Pera aí, eu tô... Não, vou... Bom, galera, o único lugar que a gente não viu É aqui fora Onde tava aquelas dois bichão bem grandão, né? Olha lá Será que eles estão aqui ainda? Eles estão aqui, eles estão aqui Ah, ele me viu, ele me viu, ele me viu, pipoca Ele me viu, ferrou, mano Corre, moço Corre, corre que eu destroio ele Vai, 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 vai Nossa, ele tá, mano Ele tá quebrando todas as árvores, véi Indo atrás de mim Ó, galera Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Ó, o único lugar que a gente não viu É aquele lado a gente foi Mas pra esse lado aqui O lado direito, o lado direito Aqui, aqui, pipoca Ah, eles estão todos atrás de você, véi Bom, abri, eu abri, eu abri a passagem Peguei um tridente Tô indo, tô indo, tô indo Ah, eu tô vendo eles aqui, mano Eles estão atrás de mim, eu acho Meu Deus, meu Deus Ele tá atrás de mim, pipoca Tem um atrás de mim e um atrás de você, Doni Beleza, beleza Corre, volta pro lugar Volta pra aquele lugar lá, pipocão Tá, 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 tô indo, tô indo Boa, abri mais uma porta Mano, olha só Tinha uma portinha aqui Bem disfarçada Só que olha aqui Não dá pra sair, pipoca Só mostra É uma bad rock aí, não é? Olha lá Uma pedra matriz Uma bad rock, velho Nossa Tá, e o que a gente tem que fazer? Meu Deus Opa Meu Deus Será que Será que quando toca isso ele... Ai Não, dá pra... Eu vi atrás da parede, Doni Você viu o que? Através da parede? Eu vi ele Ele tá pra cá, ó Atrás da parede, mano Como que ele tá aí? Deixa eu ver Mano, eu vi atrás da parede, eu juro É, tá bom É... Ai, ele apareceu aqui mesmo Ai, caramba Ai, meu Deus do céu Corre, 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 galera A gente tem que achar... Acho que ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim, eu acho Mano, a gente tem que achar o lugar que abriu, velho Aonde que é esse lugar, velho? A gente tá até agora procurando, galera Será que é aqui no fundo mesmo, mano? Doni, eu vou ir atrás de você aí, cara Você me ajudar Pode vir, pode vir, pode vir Que eu tô tentando descobrir aonde que a gente tem que ir Donatello, eu apertei esse botão e olha aqui Cara, eu vi, deu uma explosão enorme Você quebrou esse lugar aqui, velho? Eu quebrei, olha só Nossa, olha aqui, galera Esse, mano, que negócio estranho Mano, é um esqueleto A gente conseguiu Mano Beleza Beleza Que lugar, o que é esse, velho? Tá, não tem nada aqui Eita Atrás de você Atrás... Que isso? Que isso? Oxi Tá, tudo bem Tudo bem, ok, né? Não vamos... Não vamos falar nada, não, né, galera? Só vamos concordar O que foi isso? Aqui, olha aqui, olha aqui Mano Esse cara apareceu do nada É um Wither É um Wither meio estranho, não é não? Mano Que lugar mais assustador Mais tenebroso, velho Esse lugar aqui é esquisito Mano, a gente vai cada vez... Olha isso, Pipoca Cada vez vai, mano, um lugar mais estranho ainda, velho Desce aqui, ó Você viu pra onde eu descei? Meu Deus do céu O que você fez? Eu desci em um lugar aqui Tá carregando A gente tá indo pro capítulo 3 Capítulo 3, velho Meu Deus Ai, caímos Foi? Caímos na água Nossa, onde que a gente tá, mano? A gente tá no buendo No esgoto, que nojo Sai, sai, sai daí, mano A gente tá tentando sair Tem o Diário 2 aqui Tem uma rota Que isso? Rota? É um mapa? Tem um mapa de saída É sério? Vamos sair daqui, então Vamos aqui, ó Vê esse mapa aí Tem vários, mano Deixa eu pegar também esse diário aqui Pra ver se eu consigo ler alguma coisa Mano, tá falando aqui Que, tipo, ele deixou um mapa, galera Que dá pra fazer as coisas E tá falando também Que tem a válvula O lado A e o lado B A gente tem que abrir duas válvulas Em cada lado, Pipoca Hum... É duas válvulas só, então Nossa senhora, mano Mas é... Nossa, tem um esgoto aqui É muito estranho Olha isso, velho Caramba É sério que tem que descer aí? Tem, mano Tem que descer aqui E, véi Rapaz do céu Nossa, que da hora Tá tudo enundado aqui, mano Tá tudo enundado Eu preciso respirar Respira, respira Cara, que da hora Que é esse mapa, véi Tá Enfim, Pipoca Tamo aqui embaixo A gente vai ter que resolver Olha, cuidado Tem uns baiacos São perigosos, tá, Pipoca Ai, da onde que respira aqui, véi Ah, tá Não, da onde que respira Ai, meu Deus Tem que subir pra cima Eu preciso subir também Eu preciso subir também Senão eu vou ir de... Ufa Foi Tá, tá, Pipoca Vamos tentar achar a saída, véi Ó, eu acho que eu achei, Doni Vem cá Peraí, tô te seguindo Tô te seguindo Vem cá, vem cá Ah, você tá aqui? Aqui, Pipoca Cadê? Entra aí, entra aí Ah, beleza Deixa eu respirar aqui Entrar aqui dentro Ah, moleque doido Cara, que legal Eu acho que esse lado Deve ser o lado B, Doni Eita, Pipoca, Pipoca, Pipoca Calma lá, calma lá Que não é aqui não É aqui não, não é aqui não É trepe, é trepe Ai, é pra cima, é pra cima É pra cima Nossa, tem dois lados Ai, pera, tô tomando dano Ai, tô respirando Tem um negócio que dá pra respirar aqui Ai, mas ele queima o bumbum Cuidado Tá, é um puzzle, mano É um puzzle, Pipoca Mano Eu tô seguindo reto aqui Pra ver se eu consigo desbloquear esse puzzle Por enquanto, eu acredito que eu tô indo bem Eu acho Deixa eu ver, desce Deixa eu ver onde que vai dar isso daqui Tá dando tudo certo aí Eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui Consegui fazer o puzzle, galera Beleza Tem aqui também uma alavanca Provavelmente essa alavanca aqui deve ser algum lado Eu só não sei se é o A ou o B Mas Eu abri uma Eu abri uma alavanca, Pipocão Ai, eu tô tentando sair daqui Vem, vem rápido Vem, vem, vem Boa Meu Deus, cara Eu não sabia que era um labirinto, mano Olha só Eu abri, mano Uma trapdoor aqui do nada E é pro aqui, Pipoca Me segue Tem certeza? Tô atrás de você aqui Certeza, certeza não, né, mano Nossa, esse corredor tá me deixando tonto Nossa, velho Um corredor de terra Meu Deus Meu amigo Cara, esse daqui tá muito silêncio Isso daqui, galera Provavelmente foi feito por outro cara Que tava querendo sobreviver Ou melhor dizendo Escapar É, verdade Nossa, Pipoca, olha aqui O que você achou aí? Olha aqui dentro desse bolo Eita, pica Mano, que tanto de coisa da hora Pera lá, tô Eu vou dropar algumas coisinhas aqui E eu vou pegar esse negócio Toma aqui, Pipoca Tá, tá Deixa eu pegar aqui E pega uma espada de nederito aí também Eu só não sei se você vai ter Pra nós dois, mano Ó, mas tem Eu vou comer uma maçã aqui Eu vou pegar Firework e Crossbow Que dá pra gente combinar os dois, galera Quer ver, ó Dá pra tirar Olha o que dá pra tirar, Pipoca Olha que legal Deixa eu ver Ah, dá pra tirar isso Eu nem sabia Dá pra tirar, mano Eu vou pegar bastante aqui Que isso daqui dá um dano do caramba, galera 34 Nossa Tem escudo aqui Nossa, tem um monte Não, eu vou pegar tudo aqui, véi Pega tudo Ah, eu vou pegar escudo Pega tudo que é importante, galera E se o jogo tá dando isso pra gente É por... Nossa senhora, Pipocão Que foi, que foi? Mais gente ferida aqui pra frente, mano Ó, e tem aqui, Pipoca Meu Deus, tá E tem mais coisa aqui pra tu pegar Olha aqui Pega essa Crossbow que é melhor, mano Deixa eu pegar aqui Ah, tá encantada Beleza Tá, mano Que que a gente tem que fazer aqui Provavelmente a gente vai ter que sair Por alguma dessas trap doors Deixa eu ver Ou não Não, Pipoca A gente vai ter que achar Nossa, tá cheio de... Ai, que nojo É, mano A gente tem que achar uma saída por aqui, véi Bom, galera A gente tá voltando Porque a gente deu uma procurada legal lá E eu acredito que seja somente pra... Pra distrair E pra gente ficar lá Então, bora voltar E bora tentar abrir o lado B, galera Ó, agora o problema é chegar até o lado B, né, Pipocão? É, o lado... Mano, a gente não achou o lado B ainda, né? Nossa, eu saí em algum lugar aqui Eu saí... Ah, eu acho que eu voltei tudo Eu acho que eu voltei tudo A gente vai ter que achar o lugar que leva pro lado B Oi, eu acho que é aqui Porque eu dei uma olhada lá, Pipoca E... Calma que eu tô afogando Corre, corre rápido Corre rápido Nossa, a verdade vai acabar a minha Vai, vai, vai rápido Vai, vai, rápido Ai, 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 ai Esse aqui... Aqui, aqui, aqui Nossa, esse aqui mesmo Foi Achou Achei, vou apertar Ai, nossa Foi Abriu o lado B, galera Tá, agora... Agora a gente tem que... Agora a gente tem que reunir pra saída, Pipoca Abriu algum lado aqui do esgoto, mano Hum... Tá, mano Eita, o que é aquilo ali? Tem mais alguma coisa ali que dá pra gente abrir, mano Apertar É que eu não consigo passar Não dá pra passar, né? É, mano Não consigo passar aqui O que será que é aquilo? Será que se eu tacar uma flecha... É, eu acho que não tem nada a ver É, não foi, mano Cara, será que não tinha como passar aqui mesmo? Galera, eu tô voltando aqui Não sei o que era aquela alavanca Mas voltamos aqui E era pra saída estar por aqui, tá, Pipoca? Era pra gente... Cara, eu não tô gostando, véi A gente vai ter que achar agora, galera Qual o lugar que abriu E qual o lugar que é a saída, véi Esse daqui eu acho que não é, não Aqui é da onde a gente veio, é Aqui é da onde a gente veio, galera Tá difícil, mano É muito corredor, Doni Sim, véi É muito difícil mesmo, véi Opa Peraí, peraí Sumiu um negócio aí? Aqui tinha um negócio vermelho, mano É aqui mesmo É aqui mesmo, Pipoca Calma, eu tô chegando Sobe ali, né, é aqui mesmo nesse lugar que você tava vendo Foi! É? Nossa, era ali mesmo, mano Era ali mesmo, tinha um negócio entupido ali Caramba, mano, que louco Tá, saímos aqui pelo esgoto da casa Agora é só esperar o Pipoca Vem, Pocão, vem Ô, você colocou sua armadura? Coloca a armadura aí, véi Ô, filho, se eu trai errado Eu só tenho essa... Essa escuda aqui, Doni Será que dá pra abrir ali? Não, tá, tá Não tem mais nada Tem essa porta Abre a porta Tem mais coisa pra baixo E pra cima aqui tá bloqueada Então é pra baixo mesmo É pra baixo mesmo, véi Vamos seguir aqui e tudo mais Caramba, mano Tá cada vez mais difícil esse puzzle, véi Nossa, eu não aguento mais Nossa, olha isso Ai, ai O que aconteceu? Eita, olha lá Olha aqui no alí, Pipoca Pocão, meu Deus Oxi Desmoronou, mano Tinha um monte de gente que veio atrás da gente, véi Calma, não Desmoronou, eles estão lá ainda Desmoronou, eles estão aí do outro lado, véi Meu Deus, acelera, mano Meu Deus, meu Deus O que tem aqui, ó Tem mais uma espada de nederita Tem isso daqui Eu apertei Nossa, tem uma espada de ouro aqui Vou pegar Não sei o que fez Mas a gente abriu alguma coisa, mano Pega aí, Pipoca Lute tudo aí certinho, mano Tudo luteado Vamos, vamos, vamos Nossa, onde que a gente tá, véi? Dono, eu acho que pra... Eu acho que eles vão estar pra cá, véi Ai, ai, ai Pipoca Vai, acaba com ele Acaba com ele Vamos combater A gente consegue derrotar ele, eu acho Será? Nossa, se você não acertar eu... Foi mal Ai, tem dois Tem dois Meu Deus, deixa eu comer Deixa eu comer essa massa dourada aqui, véi Sai, sai, sai Eu corri, eu corri Meu Deus Defende Usa o escudo Usa o escudo e defende E ataca Eu vou acabar com um deles, galera Agora que eu tô forte Eu não vou deixar barato, não, mano Eita Os dois estão em meio Ai, o que é isso? Pipoca Eu tô acabando com um aqui, Doni Meu Deus, os dois Tem dois em meio, mano Ai Tem um aqui, ó Tem um aqui comigo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vem cá onde eu tô, vem cá onde eu tô, Doni Tem um com vocês dois comigo, mano Eu não consigo... Ai, meu Deus do céu, ferrou Ferrou, 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 ferrou Você tá dando cabeçada, mano Ai Segura ele Eu tô com meio coração, galera Preciso jogar que nem um ninja agora, véi Preciso jogar que nem um ninja Ô, Doni Eu acho que eles são imortais, véi Tem outro aqui Você acha que eles são imortais? Não, eles... Eu tô muito tempo batendo em um aqui Eles não morrem Meu Deus do céu Eu me ferrei, mano Me ferrei Me ferrei Sai Ai Eu tô usando bastante o escudo aqui, Pipoca Eu vou te ajudar, vou te ajudar Tô usando bastante o escudo aqui, galera Vamos tentar achar um lado pra sair, ó Apertei mais um negócio ali Apertei mais um negócio Não sei o que eu apertei, mas foi Tô sem tempo pra ficar, velho Tô indo te ajudar, tô indo te ajudar Passei, passei Tô no lugar seguro aqui Ai Nossa senhora, mano Tô no lugar seguro, Pipoca Sério, tô indo atrás Caraca, velho Que isso O cara só conseguiu passar Nossa, eles tão bloqueando ali, véi Esse escudo é perfeito, véi Ó, apertei mais um aqui Não sei o que que é isso Mas provavelmente a gente tem que ligar todos eles, né Então vamos indo, mano Nossa, aqui Ó, tem umas pedras de segredo Ó, eles foram embora, eles foram embora, Doni Foi embora aqueles bichos Ai, tem mais um aqui Tem mais um aqui, Pipoca Mano, esse escorredor Eita Eita, o que ele tá fazendo? Que isso? Mano, ele soltou uma habilidade, Pipoca Sério? Eu tô defendendo aqui, ó Mano, que cara estranho Que cara estranho Tô passando, tô correndo, Pipoca Tô correndo, tentando dar a volta Corre, corre, corre Nossa, o duro que tem, mano Essa areia aqui Eu vou distrair ele, eu vou distrair ele Distrair ele, Pipoca Eu vou tentar achar o que a gente precisa fazer aqui Aqui, aqui, achei, galera Achei, achei, Pipocão Apertei o próximo E eu apertei mais um Eita, abriu um elevador Ai, pera lá, Pipoca Lembra, aquilo ali Era... Na verdade, aonde que é aquilo lá, Pipoca? Que eu não lembro Eu não faço ideia Meu Deus, esse barulho tá me assustando, Doni Mano, esse barulho tá muito assustador Tá, vamos tentar voltar, galera Pra aquele lugar lá que abriu Ai, ele tá aqui Corre, corre, Pipoca Corre, corre, corre Passei, passei, passei Ai, eu tô com escudinho Ai, tem dois de mim Corre, corre, Pipoca Eu tô tentando Ai Nossa, olha o tanto que tem aqui, galera Vai, volta Vamos tentar achar o lado que abriu Eu acho que achei, achei É só seguir reto, Pipoca É só seguir reto aqui, galera Esse aqui é o lado que abriu Tá, eu preciso fazer um parkour perfeito Foi Parkour perfeito concluído Sobe Deu certo, deu certo Tô chegando Deu certo, pera lá Pera lá que eu vou tentar passar Eu acho que vai puxar nós dois Eita Foi Boa Subimos Vamos lá pro próximo capítulo Vamos zerar essa badarosca Vamos Tá, beleza Onde que a gente tá, Poca? Já carregou aqui Ai, meu Deus Mano, tá A gente subiu lá pra cima Capítulo 5 Beleza, mano A gente deve estar cada vez mais próximo De ver o mistério que tem por trás Dessa história assustadora, Pipoca Meu, que é isso? A gente Meu Deus É um quarto secreto Mano, é uma história mesmo É uma família I am Victor I am Bebol Goodbye, Victor Que é isso? Meu Deus Mano, esse aqui é o Victor? Será que é ele que tá fazendo tudo isso? É ele, Tony Olha os quadros Ó, ó Essa criança do meio aqui Eu acho que é ele Eu tenho quase certeza que é isso Eu lembro que, é verdade Eu lembro que o rosto dessa criança aqui Tava, tava com uma plaquinha, né De, tipo, desaparecido no começo do jogo, lembra? É, isso aí mesmo, Tony Mano, que assustador Ou será que ele pegava Ou será que a gente fica achando Olha, tem uma, mano Tem, nossa Não dá pra ler aqui direito Olha isso Olha isso aqui Olha esse quadro, Tony Cara, muito assustador, velho Muito assustador mesmo, ó Tem uma cabeça de esqueleto Uma pena Nether Brick Cara, que isso? Mano, tava falando de alguma história Misturada com um pacto Com o Herobrine, pipoca Herobrine? Esses villagers fizeram algum pacto Com o Herobrine, mano Meu amigo Ó, dá pra ver que tem um Herobrine aqui Do lado dele Olha lá o Herobrine ali, mano Ah, é verdade É Nossa senhora, dói Tá, galera, o Herobrine tem um dedo No que tá acontecendo aqui Com esse villager Tá, mas Lê esse livro aqui, ó Esse livro? É, tem algumas coisas Você que sabe Você que sabe inglês, lê aí Tá falando que tá acontecendo Uma coisa catastrófica aqui, velho Mas, tá Ah, e como que a gente sai daqui, mano? Será que a gente tem que voltar, não? Não sei, na verdade A gente veio daqui? Veio, né? Ah, a gente... Eita, o que é que é, pipoca? Eu acho que é pra ir mesmo Mano, o que é isso? Olha aqui, mano Vem rápido Pipoca? Ele falou Victor Olha lá, olha lá Ele tá olhando pra mim, mano Mano, ele me chamou de Victor Ele tá olhando pra mim aqui, mano Ele tá falando com a gente Ah, ele tá falando aqui, ó Doutor Victor É ele que é o Doutor Victor? Ele é o cara que tava desaparecido, mano É ele Tá falando aqui Vocês precisam parar ele Eles estão ficando fortes a cada vez A cada vez A cada dia, né? Ele tá falando que fez uma poção secreta Que pode acabar com isso, pipoca Tá, beleza Ele só falou disso, mano Só falou que tem uma poção aqui no quarto Aqui perto dele, mano Ele falou que tá aqui do lado dele Uma poção, tá Uma poção Deixa eu tentar Faz parkour aqui, ó Parkour, beleza Vem aqui, vem cá Tem como... Aí, desce pra cá, pera Uh, olha lá Eita Oxi, ele já tá tudo assustador Oxi, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Dá licença, pipoca Deixa eu ver Mano, é outra pessoa que tá dentro dele agora, pipoca Meu amigo Outra pessoa tá falando que colocou ele pra dormir Você veio tarde demais Alguma coisa assim, mano Nossa Coitado do village, mano Do Victor, né Olha lá Ele tá falando que tá comandando, mano Um grande e terrível armamento, mano Esse daqui é outra pessoa Que tá no corpo dele Que possuiu ele Talvez é o espírito do Herobrine, pipoca Credo, mano Vamos sair daqui, mano Pelo amor de Deus Eu não aguento mais esse lugar Ele tá falando da poção Tá falando que é pra dar pra ele Olha lá A gente tá falando Você não me assusta não, ô seu feioso Você não me assusta Tá dando risada, olha lá Meu Deus Onde está a poção? Ele tá falando Tá, tá aqui Dr. Victor Poison E tem Take Poison with you Tá falando que é pra gente guardar essa poção pra mim, mano Tá Beleza Tá Mas, mano, por que esse cara tá preso aí? Ele se prendeu aí dentro? Será, pipoca? Eu não faço ideia Eita, eita Ele saiu Ele saiu, ele saiu Corre Corre Ele saiu Ele saiu Corre, pipoca Corre Uou 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 Será que ele ficou preso ali dentro? Mano Pipoca, eu não sei Mas a gente tem que levar essa poção aqui Porque se cair na mão dele Vai ser pior, parece Tá, mano? Opa O que você fez? Então vem cá, vem cá Eu não fiz nada, mano Uou O que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá fazendo isso? É tipo um poltergeist É, ele controla tudo Olha lá, ele tá falando Pra mudar o mundo Você precisa fazer alguns sacrifícios Meu Deus, pipoca Esses papos tá muito feio, mano Ixi, Maria Tô gostando, não Ai Eita Meu Deus, ele falou agora Eu vou despegar Gás Apareceu Apareceu alguma coisa ali Gás, dois minutos Será que em dois minutos Vai vir um gás tóxico Vai vir um gás tóxico, pipocão Tá, como que a gente faz pra sair daqui? Aqui, ó Gás Chamber Road Meu Deus Tá A gente tem que sair daqui Tá, pipoca O que que a gente tem que fazer aqui, mano? Tem, ó Tem um compasso Que mostra Como que a gente deve sair daqui E tá falando que Uou Que isso? Corre Corre Corre, Dani Meu Deus, pipoca Ah, ele tá aqui Ele tá atrás Ele tá atrás Eu tô vendo ele ali, mano Vai na frente Vai na frente Eu não sei pra onde que é, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu também tô chutando Mano, eu tô com fome Não consigo correr Ai Ele me acertou Não deixa ele acertar essa flecha Ai Que isso? Sai Ai Corre, pipoca Mano, pra onde que a gente tem que ir, velho? Um minuto, galera A gente tem que sair daqui Um minuto, velho Tem um mapa certinho Mas eu não... Pera, a gente veio daqui, né, pipocão? A gente veio daqui, moço Ah, a gente tá voltando Não Meu Deus, velho Esse daqui é pior do que eu pensava, mano Tá, tem um... Ai, tem um... Tem um mapa aqui, ó Tem um mapa aqui, pipoca Vamos seguir o mapa Ai Deixa eu correr Pera Eu não tô conseguindo andar, velho Ai Meu Deus Eu preciso comer Ele tá atrás de mim, pipocão Ele tá atrás de mim, mano Eu acho que eu achei o lugar Vem cá, vem cá Tô te seguindo Tô te seguindo, eu acho Tô te seguindo, eu acho, mano Tá, 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 tá Tá bom, tá bom Ai, ele tá atrás Ele tá atrás Ele tá atrás Ai, ele tá atrás Corre, corre, pipocão Corre Ai Nossa, um labirinto enorme Isso aqui É um labirinto enorme A gente tem um minuto, pipoca Um minuto, mano Um minuto pra sair daqui Que isso? Tamo perto Tamo perto, eu acho Vai na saída Vai rápido Direita Eu vou pra direita Boa Tá, tudo bem Aqui, pipoca Aqui, vem rápido Achou Rápido, pipoca Rápido Fecha a porta O que é isso? Não fecha, não fecha Eu preciso colocar paizão aqui Colocar paizão aqui dentro Coloquei Pronto Coloquei Opa Meu Deus Por que que tá aparecendo O nome dele ali em cima, pipoca Mano Calma O que que tá acontecendo? O que que essa máquina tá fazendo? Tá dando dano nele Tá dando dano nele Vai matar ele Tirou metade da vida dele Lá em cima apareceu, pipoca Eu vi, eu vi, eu vi Aqui, abriu essa porta Tá, corre Meu Deus Come Mas tem comida aí Tem comida aí Toma, toma aqui Toma aqui Eu tenho comida Por favor, por favor Dividi contigo Ai, obrigado Mano, onde que a gente tá aqui, velho? Que lugar que é esse, pipoca? Eu acho que é Opa Eita, eita Eita, a gente ficou preso aqui dentro Espada na mão Espada na mão, Doni Espada na mão Eita, tô ouvindo barulho daqui da frente Tô ouvindo barulho Ai, eu não sei de onde que é esse barulho Ai, barulho de todos os lados Aqui, aqui Nossa, eu vi ele ali pelo seu nome Mano Mano, você também tá cego Eita Ah, ele prendeu a gente Não Eita Mano, olha ali Nossa Ele é esse azul aqui, pipoca Mano Eu vou dar fechada nele, cara Ele prendeu a gente de última hora, velho Ele tá dando dano Ele prendeu a gente Por que ele tá fazendo Que isso? Que isso? Mano Que isso, mano Fechou Fechou as portas no braço dele Mano, os braços dele tá aqui no chão Nossa, é verdade Eita Ai Será que ele vai ajudar a gente? Ai Ele sumiu Fica aqui espada na mão, velho Fica aqui espada na mão Espada na mão, espada na mão Opa Ele tá ali Ele tá de costas Será que a gente chega perto dele? É, o único lugar pra gente ir ali mesmo, mano Vamos lá Ele tá olhando pra uma Ele tá olhando pra uma flor Não, ele tá olhando pro Victor, não é? Mano, ele meio que nos ajudou a sair Será que foi ele que fez isso? Foi, foi ele E ele tá olhando pra uma flor ali Ele colocou uma flor Aqui será que deve ser onde o Victor tá enterrado? Alguém que ele gostava tá enterrado aqui? Será, Pipoca? Eu não queria que fosse isso Mas eu acho que é, Doni Coitado Mano, o que é isso daqui? Os braços do cara tá no chão, Pipoca Olha aqui Eu reparei, Doni Caraca, foi muita sorte isso, mano Ai, que assustador, velho Que assustador Tá, vamos vazar aqui, mano Ó, tem um buraco pra cá, Pipoca Vamos Vamos, vamos, vamos Tá chovendo É pra cá, velho Desce, desce tudo Desce completo Vai, mano, desce Ai, ai, ai Foi Nossa, tá cada vez mais escuro E, mano, a gente tá Mano, que lugar grande, né? Que saída Tem uma porta escrita Ai, pipoca Eu acho que, né? Pipoca De novo Preso novamente Mano, preso novamente E ele vai vir daqui Eu tenho um ser Ah, eu vi algum negócio correndo Acho que ele tá sem mão agora Mano, eu tô vendo algum negócio correndo aqui, Pipoca Mano Ai Olha lá, ele tá sem mão Meu Deus Meu Deus Ele tá falando Me desculpa É o Dr. Victor que tá falando agora, Pipoca Aparece É Meu Deus, ele tá sem mão Meu Deus O que ele tá fazendo? Eita Regenerou toda a vida dele Não é possível Não é mais Dr. Victor, mano Meu Deus Mano Eita Ai Pipoca Ele tá batendo a cabeça Ele tá batendo a cabeça na grade, mano Olha isso Meu Deus Eita Meu Deus Eita Ele quebrou a grade com a cabeça Ele quebrou a cabeça Ele faz alguma coisa Mano O que esse cara quer, velho? Eita Opa Ele Ele é um bebê Uma criança, né? Ele voltou normal Voltou a ser o Dr. Victor Voltou a ser o Dr. Victor O Dr. Victor agora Cara, o que esse Dr. Victor fez que eu não entendi nada? Ele vazou, ele vazou Nossa Cara, será que é só me tá aí criança perto dele? Meu Deus Não, não é só me tá aí criança, né? O Poco de Walter Ele ouviu a L Não sei quem que é a L, velho Tá, é pra gente sair daqui agora Ah, sair daqui, ó Tá, é, mas Eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui Uou Saímos Saímos? Eita, Pipoca Dente, mano Acabamos, mano Que história épica, velho Que história épica Mas será que ele foi de base? O que aconteceu com ele? Bom, galera Foi isso Esse vídeo, velho Espero que vocês tenham gostado Olha que da hora, mano Aqui mostrando todas as formas, né? A forma do bicho Olha que louco Ele ficava caçando a gente A forma dele depois com um arco, né? Depois Nossa Essa daqui é a mais assustadora E olha aqui Mostrando todos os bichos, mano Meu Deus do céu Mano, isso foi assustador, velho Sério Foi muito assustador Olha ele aqui, velho Cara, e esse daqui era o Dr. Victor, galera Eu quero saber se vocês entenderam a história, mano Eu fiquei um pouco confuso Não vou mentir, não E, mano Por que tem um Shrek aqui, velho? Vê o livro Tá Eu cliquei Ah, a gente volta no começo aqui no Que começo, né? Terá a casa do Shrek, mano É, no começo, dude A gente volta do começo Olha o gatinho Cara É o gato de botas, mano O gato de botas, que legal Uma easter egg aí pra vocês, galera Que assistiram até o final, né? Mas é isso, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o likezão bolado Enquanto a gente vai andando aqui na cabana do Shrek Olha que louco, mano Tem como se eu subia até lá em cima, Pocão Tem até o banheiro dele, né? Você viu o banheiro ali? É, olha lá o banheirinho dele Que da hora Mas é isso, gente Um beijão Eu espero que vocês tenham adorado como eu Gostei pra caramba desse mapa de terror Até o próximo Valeu Falou E não esquece de deixar o likeão aí E se inscrever Fui